E olha moçada, vamos começar falando de novidade, que os números estão surpreendentes, os números da Volvo. E o diretor de marketing conversou com a nossa equipe do Bahia Motor e você confere tudo isso agora. Nos últimos três anos, a Volvo realmente registrou um crescimento surpreendente. Agora, vários fatores contribuíram para isso. Eu estou ao lado de Leandro Teixeira, ele é diretor de marketing da marca. Leandro, quais foram os principais fatores que levaram a Volvo a um patamar tão surpreendente assim? A gente vive um momento muito especial, que realmente é fruto de muito trabalho, desde os nossos engenheiros lá na Suécia, mas um trabalho muito forte feito também aqui no Brasil, que a gente conseguiu deixar a marca e a nossa rede preparada para receber os produtos. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, definitivamente, o que nos traz hoje até aqui é uma oferta de produtos que a Volvo há tempos não tinha e que nos colocou, acho que, muito à frente dos concorrentes no nível do que a gente está entregando. Só que, ao mesmo tempo, a gente se preocupou em ter uma rede de concessionários muito forte. A gente está aqui hoje, por exemplo, gravando e apresentando o produto na GNC Suécia, que está conosco aqui em Salvador há cinco meses só, mas que investiu bastante para ter uma loja nos padrões suecos, por exemplo. Toda a parte de pós-venda hoje está muito sólida. E a gente também trabalhou bastante para tornar a marca ainda mais desejada pelo cliente. Então, quando você junta esses fatores, resultam, por exemplo, num crescimento de 85% de vendas de janeiro a agosto desse ano, comparado com o ano passado. É muito. O segmento cresce 12%, o que já é ótimo. A gente vinha de quedas no segmento premium. Mas a Volvo está conseguindo crescer muito mais rápido do que o segmento, que é um fruto, não é uma coincidência, mas é um fruto de encontro desses pilares que eu comentei. O novo momento da Volvo, a gente tem certeza que foi no XC90. A partir daí, vocês miraram em 2018, achando que esse seria o ano de um crescimento fantástico. O que aconteceu? Mas aí veio o XC60 e o XC40. Fala um pouquinho sobre cada um desses modelos. Isso é muito bacana. A Volvo escolheu para marcar a virada de página da sua história, o XC90. Ele tinha um papel muito importante. Reposicionar a marca como uma marca de luxo, sim. A Volvo sempre foi vista como uma marca de segurança, sempre foi uma marca premium, mas o XC90 teve o papel de trazer um luxo diferente para a marca. O XC60, ele já tinha um papel de um volume um pouco maior, que o segmento é maior, caracterizar a marca com a sua dinâmica de direção. E o XC40 em 2018 com jovialidade. Então com essas três grandes frentes, a gente completa esse ciclo. Por isso que lá em 2015 a gente já falava de 2018. A gente já sabia que em 2018 a gente teria essas três frentes, pelo menos do lado de produto, cobertos. Então a gente tem carro de luxo, somos uma marca de luxo, carro com uma dinâmica de direção excelente e carro também jovem. Fechou essa tríade, é o que está resultando também nesse crescimento. Duas coisas importantes que a gente discutiu nesse instante. Uma, você pode dar segurança e não abrir mão da beleza. Então um belo design. Duas, agora vocês estão focando em um outro segmento, diz eu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não, exatamente. A gente entende que, primeiro, segurança não significa que o carro tem que ser feio, tem que ser chato. Pelo contrário. Segurança hoje em dia, ela é muita tecnologia. Ela envolve sim um design maravilhoso e a gente é muito orgulhoso do nosso design. Então você foi perfeita a posicionar isso. Quanto ao diesel, a gente entende que o cliente do diesel escolhe o motor antes do resto. E a gente ficava muito chateado quando o cara queria comprar um XC60, por exemplo, perguntava se tinha diesel e a gente falava, não, ainda não temos. Então é esse cliente que a gente quer atender agora. É um cliente muito específico, mas é um público ainda muito grande no Brasil e que vai continuar se perpetuando por muito tempo. A gente não tinha como ficar fora desse segmento. É por isso que a gente traz esse carro agora. E para encerrar, a partir daí, o que é que a Volvo está esperando no mercado brasileiro? Gente, mais crescimento ainda. A gente, o XC90, depois do seu terceiro ano, está crescendo 120% no passado. Então está atingindo uma maturidade grande. O XC60 vai viver a mesma coisa. O XC40 também. Então a gente vê muito crescimento pela frente. E a gente vai abrir outras frentes. A eletrificação é algo muito importante para o futuro. Do meio ambiente e para o futuro da marca. O motor híbrido que já estava no XC90 vem para o XC60 também. Lançamento de S60 ano que vem, V60 esse ano, a gente não vai parar. A gente não vai se acomodar. A gente quer nosso lugar ao sol. Já conseguimos ser notados definitivamente. Somos entre as top 2, top 3 marcas prêmicas do Brasil. A gente não quer parar por aí. A gente não vai se acomodar. 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 A gente não vai se acomodar.